Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Marina Guttler. Vocês irão aprender 6 truques com lápis de contorno pra você valorizar ou esconder alguma coisinha que você não gosta muito na sua boca. Mas como assim? Sim, eu vou te ensinar hoje aqui a aumentar, a diminuir, vários truques legais. Então a primeira dica que eu já te dou aqui é você pegar um lápis de contorno e você apontar. Não use ele com a ponta desse jeito. E essa é uma dúvida que vocês têm muito. Como que é um apontador, então, de um lápis de maquiagem? É um apontador normal. Você pode comprar em perfumarias, olha só, em sites de beleza. E aqui ele tem duas entradinhas, o meu no caso, uma menorzinha e outra maiorzinha. Eu acabo usando sempre essa menorzinha aqui. E aí, gente, é um apontador normal, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai brincar, então, com o contorno da nossa boca. A gente tem esse contorninho natural nosso aqui, tá vendo? Já identifiquei com o seu aí e a gente vai pro primeiro truque, então. Não reparem que eu comecei a usar o Invisalign novamente, então, gente, vocês já entenderam que vai sair alguma coisa aqui estranha, às vezes. No truque 1, a gente vai diminuir a boca. Daqui a pouco a gente vai pro que aumenta, que eu sei que você tá ansiosa pra isso. Então, como que a gente faz isso? A gente vai contornar nada além da nossa linha natural da boca. Eu vou contornar dentro da minha linha natural. Olha a diferença. Vocês conseguem ver como esse ladinho já ficou muito menor? Ó, vou fazer em toda a parte superior pra vocês verem. E se você quiser criar esse efeito, tanto na parte superior, quanto na inferior, ou nas duas, é isso. Truque 2, vamos estreitar, ou seja, encurtar um pouquinho a nossa boca. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai preencher por dentro também, só que somente neste cantinho aqui. Desse lado, você vai encurtar também, um pouquinho mais pra dentro. E o restante, você contorna no seu lábio normal, na sua linha normal. A partir de agora, a gente entra nos truques, então, que a gente vai aumentar a boca. Então, truque 3, agora daqui pra frente, então, a gente tem o 4 em 1. O que que seria isso? Pra esse primeiro truque, olha só. Você vai preencher, então, um pouquinho pra fora da sua boca, se você quiser aumentar somente essa parte superior. Vamos fazer juntas. Olha as diferenças, já. Aqui, no caso, então, seria pra você aumentar somente a parte superior. Então, aqui embaixo, você faria o quê? O contorno natural da sua boca. Para o truque 4, a gente contorna, então, um pouquinho pra fora do contorno natural, na parte inferior somente. E a parte de cima, a gente mantém o mesmo contorno natural. Olha como já dá um super volume, né? Demais. Mas você ensinou como estreitar a boca. Então, como que eu faço para alargar a minha boca, deixar ela um pouco mais compridinha? No truque 2, a gente fez o quê? Preencheu por dentro. Agora, nesse truque 5, a gente vai preencher um pouquinho por fora, somente nessa região aqui. E para o restante, aí você vai preencher normal, seguindo a linha da sua boca. Boca mais larga. E agora, vem, então, o truque que vocês mais amam, que é aumentar a boca como um todo. Truque 6. Nesse aqui, você vai precisar tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente vai, o quê? Sair, então, do nosso formato natural da boca. Aqui, você pode construir, então, formato coraçãozinho, formato reto, esse xizinho, o jeito que você gostar mais. Como eu comentei, então, a gente sai do nosso contorno natural. Então, isso pode parecer artificial. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou te ensinar um truque aqui com o iluminador. Vamos contornar um pouquinho para fora do nosso contorno natural. Pronto, contorno aplicado como um todo. E como a gente sai do nosso contorno natural, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa apagar esse contorno para ficar um pouco menos artificial, no caso. Então, o que você pode fazer? Truque aqui, hein? Vem com o seu lápis, preenche a boca como um todo. Ou somente as bordinhas, mesmo aqui onde tem o contorninho, tá vendo? Que o meu aqui é o natural e aqui é o artificial. Agora, você pegar um iluminador em pó, vai pegar um pincelzinho, vai pegar o tonzinho qualquer, uma sombrinha clara, o que você tiver pó solto. E você vai aplicar nas bordinhas da sua boca. Dessa forma, a gente vai apagar esse contorninho e vamos juntar com o nosso contorninho natural. Apagamos, então. Agora sim, você vem, então, com o seu batom. Esse aqui é belíssimo. A Bruna Tavares. E olha como fica mais bonito quando a gente faz esse truque. Boca maior, hein? E já me conta aqui qual truque você vai começar a usar a partir de agora, depois desse vídeo. E claro que você vai mandar esse vídeo para uma amiga, né? Porque a sua amiga merece conhecer super todos esses truques que eu mostrei aqui para vocês. Já conto com sua joinha do amor, se inscreva aqui no canal para vocês não perderem nada. E me acompanha lá no Instagram também, que eu vou marcar vocês comigo. Beijo! Até o próximo vídeo!